Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal e bem-vindo também à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus amados irmãos, nós vimos que ontem o Evangelho narrava para nós que a Igreja Católica é a detentora dos meios de salvação. Isso estabelecido pelo próprio Cristo de maneira muito clara ficou ontem. E hoje nós iremos ver que por esse motivo Satanás levantará, levantar-se-á contra a Igreja com todo ódio. Nós podemos ver isso no Evangelho de hoje. O Evangelho é tirado de São Mateus capítulo 10, versículos 16 ao versículo 23. Logo no primeiro versículo Jesus vem falar sobre a necessidade de sermos como as serpentes e como as pombas. Ou seja, nós precisamos ter a astúcia da serpente, ser esperto para não cairmos nas ciladas que Satanás armará contra nós. E nós precisamos também ser simples como as pombas. Ou seja, como Nossa Senhora o foi simples, escondida, Nossa Senhora esteve escondida. Porém, mesmo ela estando tão escondida durante toda a sua vida, nós podemos perceber o quanto hoje ela brilha. Porque ela se ocultou para que Jesus fosse visto. E hoje ela é vista como o grande testemunho daquela que se ocultou para que Jesus fosse visto. Como disse São João Batista, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, ela se diminuiu ao máximo para que o seu filho fosse destacado. E a necessidade de ser como as serpentes, inteligentes, esperto, astutos e também como Nossa Senhora. Simples, sucintos, podemos dizer que de maneira muito cautelosa para não chamarmos tanto a atenção no aspecto não de sermos vistos como luz que ilumina o mundo, mas de sermos vistos pelos inimigos da igreja. Por quê? Veja o que diz o versículo 17. Cuidai-vos dos homens. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Então, aqui fala do meio do poder político e de um poder religioso que se levantará contra a igreja. Lógico que eu estou fazendo aqui uma leitura espiritual, meus irmãos, para os dias de hoje. Ele fala de um poder político. Veja, cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais. Poder político. E sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Ou seja, nos templos. Poder religioso. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Continua o poder político. Servireis assim de testemunha para eles e para os pagãos. Então, Jesus manda a gente ter cuidado, ter cautela, ser dócil como as pombas e prudente como as serpentes. E ele diz que nós seremos presos. Nós seremos derramados, será derramado sobre nós o ódio. Mas isso servirá para nós de testemunho. Testemunho para nós mesmos e testemunho para aqueles que vão ver o nosso sofrimento. E daí, de repente, despertar a fé. Já dizia Flávio José, se eu não estou enganado, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E Jesus vai dizer que, mesmo a gente sendo preso, sendo levado por um poder político, por um poder religioso, Jesus vai deixar muito claro que nós não estaremos sozinhos. Nós não seremos abandonados. Versículo 19. E aqui nos faz lembrar como São Paulo. São Paulo foi preso, foi levado diante dos governadores, diante das autoridades religiosas e políticas da sua época. E Paulo, ele mesmo foi o seu próprio advogado. Estou dizendo, quando eu digo ele, ele não teve homens que o defendesse. Mas ele mesmo se defendeu diante da autoridade religiosa e política. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe deu palavras tão acertadas que até os seus inimigos ficarão confusos. Você pode ver isso no capítulo 21 ou é 22 dos Atos dos Apóstolos. E veja o que Jesus vai dizer. Mas não basta ficar atento, tomar cuidado com o poder político e religioso. Necessário também é olhar para dentro de casa. Porque dentro da nossa casa, os inimigos se levantarão contra nós. Veja o que diz o versículo 21. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, os inimigos dos homens serão os membros de sua própria família. Só que Jesus vai dizer que o mundo também nos odiarão. Porque ele diz no versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E Jesus deixa algo aqui que é maravilhoso. Ele diz, se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. E concluindo o evangelho de hoje, veja o que Jesus diz. Outra coisa maravilhosa. Jesus dá uma promessa, faz uma promessa. De que nós não iremos percorrer todas as cidades. Lógico que aqui ele falou dos seus apóstolos. Lógico que aqui Jesus estava falando do cerco de Jerusalém pelos romanos. Lógico que Jesus aqui estava falando do fim. Que ele retornaria ali para aquele povo, para aquele tempo. Mas a parousia, o retorno de Cristo. A volta de Jesus nos últimos tempos. Aqui falando de uma escatologia. Jesus diz que nós não estaremos sozinhos. Ele estará conosco. Veja o que ele diz. Se vos perseguirdes numa cidade, fugir para uma outra. Em verdade vos digo. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. E Jesus está dizendo. Olha, vocês não vão correr muito. Vocês não vão percorrer muito por aí. O Filho do Homem voltará logo. Então Jesus retornará logo para colocar um fim. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer. No parágrafo 675. Se eu não estou enganado. Falando da grande perseguição da Igreja. Ali o Catecismo vai dizer que quando a Igreja estiver subindo o Calvário. Ou seja, sofrendo tudo isso aqui. Jesus retornará e porá um fim na história humana. Estabelecendo o juízo final. Então, peçamos ao Senhor a graça da fé e da perseverança. Para que, perseverando até o fim. Nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser.